E aí gang, eu sou o Rony do canal Trap News, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre dois acontecimentos Sobre o videoclipe novo que o Lil Pump postou Começando aqui pelo Lil Pump, galera, Lil Pump Ele postou um vídeo hoje, um videoclipe da nova música dele Que é... Mus My Lonário No vídeo passado eu deixei ela lá, o trechinho dela Eu não, meu editor, deixou um trechinho dela lá Música bem da hora Essa música já tá quase com mais de 3 milhões, 5 milhões de views que eu vi hoje Lil Pump, ele tá estourando, galera Em todo o Brasil, o mundo, os Estados Unidos, entendeu? Lil Pump, ele tá estourando E... O F se relaciona, galera Tem várias pessoas criando teorias aí Que ele esteja vivo Pelo seguinte motivo de três clipes deles Três clipes dele Que fez muito sucesso E que o quê? Se você juntar Dá muitas teorias Os três clipes são Moonlight, que é o novo videoclipe dele que ele lançou Look At Me E Sad Galera, pega o Sad Coloca aí no primeiro lugar Ele morreu Foi no velório dele O Look At Me Ele foi pro céu Ele aparece lá no céu E o Moonlight Ele tipo que tá vagando pela terra Então, pessoal Isso É tipo que teorias que acabam, tipo, pegando E... Agora falando sobre O... 6ix9ine Pessoal, esse vídeo vai ser bem curto Mas eu vou dar aqui Logo o anúncio pra você Que o 6ix9ine Ele foi baleado, pessoal Sim, ele foi baleado É... Ele foi baleado Fez um vídeo ainda gravando Não vou pôr o vídeo pra mim Não perder a licença Mas se você pesquisar no YouTube Vai ter, mano No vídeo que ele foi baleado Ele tá gravando Aí... Ele pegou e fez isso E galera 6ix9ine Ele é tão... Tão humilde com a mãe dele Tão de boa A mãe dele fez no aniversário Eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo No próximo vídeo eu mostro pra vocês De começo Tipo, vai começar o vídeo Já vai tá lá É... 6ix9ine, galera Na aniversário da mãe dele A mãe dele fez Se eu não me engano Foi 48 anos, pessoal Que eu estava vendo Ele pegou A mãe dele chegou lá Fez um bolinho pra mãe dele Pegou assim Ele tirou um monte de coisa Em cima da mesa Ele tirou tudo Galera Ele colocou mais de 5 milhões De dólares Em cima da mesa Ele pegou assim Foi tirando da bolsa Colocando assim, galera Em volta do bolo Mais de 5 milhões De dólares, galera Isso equivale a o quê? Aqui no Brasil Deve ser milhões, né? Bilhões Bilhões Quer dizer Porque ela é um... Ó Pega 100 mil dólares E coloca Converte pro real Dá uns 500 Dá um aqui no Brasil Ou até mais Eu não vou me justificar Porque eu não sei Gang, esse aí foi o vídeo Sempre agora vai ter 3 vídeos na semana Galera Eu vou... Vou tá aqui Com o meu amigo Lucas A gente vai gravar separado Por um tempo Até a gente conseguir Pegar Pra que a gente gravar junto Entendeu? Porque hoje também Tava em correria Eu vou ter que sair Ele também teve que sair Aí... Esse aí foi o... O vídeo, gang Espero que você curte lá O som novo do Lil Pump E se inscreve no canal Apertando o botãozinho vermelho Dê seu like aí, galera Pra fortalecer Pro YouTube ver Que você tá gostando do canal E compartilha com seus amigos, galera Porque no primeiro vídeo Que eu postei Em menos de um minuto Teve mais de 15 visualizações Em menos de um minuto Eu fiquei tipo assim Tá? Então, gang Esse aí foi o vídeo Se você gostou Dê seu like Compartilha com seus amigos E, galera É... Assista lá os dois Os três vídeos passados Que foi Minha playlist de funk A playlist de funk do Lucas Teorias sobre A apresentação do Lil Pump Do Lucas E a... Eu falando mais um pouco Sobre o Lil Pump Beleza? Falou, é nóis E fui!